Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio, nós estamos em mais um Gameplay das 15, que é uma madrugatina, a jogatina da madrugada com... Pokéria Chronicles! E eu tô com medo de perder essa batalha depois de ficar uma hora jogando! Tô em choque, vamos aí, vamos passar o turno, vamos ver o que acontece, vamos ver, vai que dá, vai que dá! Agora a gente tem que atravessar a porta de uma ponte, mano! Ai meu Deus do céu, tô em choque já, mano! Cadê, mano? Não arre não, por favor! E aí, o que esse cara tá fazendo? Oh, meu pai! Será que eu consigo voltar com o tanque e atravessar essa ponte? Não sei. Não sei, já tô, já tô, já tô puto já! Olha aqui, filho da puta! Vindo pro outro lado ali, ó! Olha aqui, cuzão! Tá andando pra caralho, filho da puta! Meu Deus! Não, vai tomar, vai se fuder, cara! Toma, 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 toma! Isso! Isso! Esse cara tá viva ainda! Acertou ela não! Matou minha médica! Matou minha médica! Ai, filha da puta! Por quê? Ai, mano, que merda! Eu pensei que eu ia ganhar essa batalha, agora eu tô com uma raiva já, eu tô fudido aqui! Mano, eu acho que eu tomei uma metralhada porque eu tava muito perto ali, né? Me fudi! Tô um idiota! Caralho, mano! Que idiota! Puta que pariu! Será que dá pra resgatar todo mundo agora? Mano, vou tentar resgatar todo mundo e não morrer! Eu acho que a metralhadora não vai aceitar em mim agora! Se eu correr aqui, ó! Tá de boa, tá vendo? É só quando o trem tá pra cá, mano! Caralho, moleque! Filha da puta! Salvei ela, caralho! Porra, aqui, ó! É nóis! É nóis, porra! Gostava outra, pelo amor de Deus! Mano, puta que pariu! Agora sim! Agora eu tenho o poder! De destruir essa filha da puta! Eu vou arrebentar sua cara, mano! Vou dar tanto tiro na sua cabeça! Errei tudo! Caralho, moleque! Que filha da puta, viu, mano? Eu vou pegar o meu... Ai, caralho, deixa eu ver! Deixa eu ver o que o Cesario pode fazer! Cesario, você aguenta correr até ali e dar um tiro na cabeça desse filho da puta? Diz que sim! Diz que sim! Diz que sim! Diz que dá! Diz que vai dar! Ah! Aqui, ó! Então, não... Não corpo vai morrer também não, não, não corpo vai ser duas! Isso! Porra! Yeah! Pegou você, seu otário! Pegamos você nessa porra! Agora eu vou te dar outro tiro! Vou matar esse filho da puta aqui, mano! Aqui, ó! Você vai ser um otário que vai tomar um tiro na cara agora! Isso! Porra! Agora, o que que eu faço com a minha vida? Eu posso atravessar essa ponte? Isso aqui tá uma base, mano! Aqui tá uma base também! Aqui tá uma ponte, né? Não, aqui tem um elevadorzinho! É, ali tem um elevadorzinho! É o mesmo símbolo ali, tá vendo? Eu tenho que vir com o tanque pra cá! Por que eu dou seu tanque pra cá pra esse lado também, né? Eu sou um idiota! Eu dou tanque pra ter que falar de rato! Vamos ver! Caralho, moleque! Vai de ré mesmo? Opa! Fudeu! Termine o turno! Beleza! Agora essa menina vai ressuscitar a médica! A médica tá quase morrendo! Beleza! Ah, eu vou pegar a médica! Eu vou ir desarmando o caminho aqui! O que eu devo fazer? Fala pra achar você morrer Errei o tiro, errei o tiro, caralho Não morre não mano, por favor A gente não pode perder isso não, pelo amor de deus Reforça, tá beleza, tá chegando o reforço de todo lado Beleza Não, beleza, tá de boa, tá de boa Eu tenho que começar a convocar os soldados Mano vai ser sniper, todo mundo aqui da ponta da ponte tirando esse cara da puta Cala a boca mano Por favor morre, passe o turno Ah, obrigado senhor Ai caralho, que susto a porra, pensei que ia me matar Caralho mano, ele ta assistendo os próprios amigos Ai meu pai, que medo Cara, vai dar certo, vai dar certo mano, vai dar certo, a gente vai conseguir Puta que pai, agora a sua vez Eu só quero matar essa missão, eu não to pedindo nada demais Eu só quero matar esse bicho velho Tá, beleza, tem um cara aqui Meu sniper mano, meu sniper vai matar esse cara agora Caralho Caralho aqui mano Acerte filha da puta Isso, morreu Filha da puta, corre Beleza Beleza Vou pegar meu tanque Isso Fiz a baliza toda fudida Mas fica assim Acabou o turno dele Acabou o turno dele Agora vou fazer o que? Pera ai que eu vou pegar o sniper da onde mano Vou pegar a médica aqui ó Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Ah, ta aqui, caralho Tá bem aqui essa porra, eu to vacilando Vai pra lá filha da puta Mas anda como se eu nunca dou na sua vida mano Vamos chegar lá do outro lado Você pode atacar todo dia e não desligar essa coisa Vamo aqui Vamo aqui Eu vou lá, a reforma e volta, é isso mesmo? Vamo ver Ai filha da puta Desarma Desarma Vamo pra trás do tanque Aqui né, certo? Fim do turno Deixa eu ver se tá todo mundo aqui mano Tá todo mundo chegado no bagulho? Tá Pegar o tanque Pera ai que eu to fazendo merda hein Será que eu consigo quebrar essa porra? Quebra essa merda? Isso porra Pô, eu to atravessando a ponte, eu to conseguindo Agora eles vão começar a andar pra lá e pra cá Meu Deus, quanta gente Pô, vai acabar os turnos desse jeito mano Caralho mano Era pro meu tanque ficar de boa Era pro meu tanque ter atravessado isso ai já Era pro meu tanque ter atravessado essa parte Caralho mano, que merda Eu to atravessando o tanque ter atravessado o tanque ter passado Eu to atravessando a ponte de aumentar o passo Meu Deus Meu Deus Agora a médica Cadê ela? Nossa eu voltei demais também né mano Caralho Voltei o rolê todo, pelo amor de Deus O que tal é tudo isso? Aqui Isso Desarmar aqui também Mano, acho que eu vou conseguir hein Open fire Open fire é o caralho Beleza Beleza Agora eu volto aqui Não, vou passar o turno, certo? Vou fazer o que? Vou pegar meu turno Vou pegar o largo aqui também Vai o largo, por favor Largo Espera que eu consigo dar mais um rolê aqui Mano, não sei o que fazer aqui para resolver essa treta. Calma aí que eu vou fazer. Chega bem aqui no meio. Explore tudo isso aí tudo! Isso pronto, resolvi o problema. Deixa eu ver. Meu sniper, cara. Meu sniper vai fazer milagres. Será que eu consigo? Nossa, mano. Se você fizer isso, mano. Na moral. Isso! Nossa, esse cara é muito foda! Esse cara é muito foda! Porra! Meu Deus do céu, que medo! Ai, meu pai! Vai só para cá, ó. Legal. Vamos para cá também, ó. Vamos arregaçar. Não pode morrer. Nossa, ele está muito bom! Ele está matando todo mundo! Meu Deus do céu, isso! Agora eu vou terminar o turno e vou tentar não morrer. Tem alguém aqui, mano. Tem um tanque ali, mano. Vou trazer todo mundo. Trazer o largo, cara. O largo para arregaçar. Trazer o largo aqui. Finalmente, terminar o turno, né? Fazer o quê? Não, mano. Está vindo muita gente. Caralho! Volta de nego! Eu nem vi de onde esse cara está vindo! Ah, ali as pontes que eu tenho que destruir. Tem outra ponte para destruir ali. Não vai dar tempo, não. A gente vai perder essa ponte da batalha. Ai, meu Deus do céu. Por quê, mano? Por quê? Que sofrimento! Só passar uma fase. Caralho! Não acredito nisso, mano. Primeiro eu vou botar meu sniper, né, mano? Vou matar esse filho da puta. Primeiro eu vou botar meu sniper, né, mano? Vou matar esse filho da puta. Mano, você não vai matar o cara. Nossa, que filho da puta, que filho da puta. Mecânica também tem dia atrás, né? Para ajudar o cara. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Você... Aqui, ó. Você... Agora termina o turno. Agora você mata esse cara, pelo amor de Deus. Mata esse cara. Tira nele. Mano, o cu... Mano, acerta a cabeça desse filho da puta, pelo amor de Deus. Isso! Agora você está na cabeça do outro cara ali. Certo? Na cabeçola dele. Marmarra! Isso! Porra! Só o que eu queria fazer. Caralho, moleque. Vou tentar levar um cara que anda pra caralho lá, mano. Vai, Nance. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela anda pra caralho, mano. Ela consegue, ela consegue. Ela é foda. Olha o tanto que ela anda. Você viu que eu já fiz merda, né? Já... Já... Tomei uns tiros na cara, à toa. Se cura, minha filha. O cara já te viu. Fudeu. Peraí que eu vou fazer alguma coisa aqui, mano. É o último? Não, tem mais o tanque, mano. Ah, vou com o tanque, né? Fazer o quê? Só não morre, filho. Só não morre. Vamo tentar matar ele assim? Não, não deu pra matar ele assim. Que merda. Meu Deus do céu. Isso vai dar uma merda do caralho. Acabou o turno. Acabou o turno. Me explodiu. Vai ver uns caras ali do fim do mundo. Caralho, mano. Por favor, não. Chegou reforço. Olha a gente de cara, velho. Quem é que ele lenta você... Como você que lenta você... Você é o cemelo que defende o Império! Caralho, se tal dos cabelos aumentou. Eita, porra! Caralho, que filha da puta Que otário Ah, morreu, 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 não Caralho, mano, que sofrimento da porra Olha que otário Nossa, mano, eu tô indignado com isso Por quê? Por quê? Que batalha longa da porra, mano, meu Deus Não, beleza, o que eu faço? Pega o meu sniper Eu fiz merda, eu quero estar abaixado, tá ligado? Não é assim que funciona Que filha da puta, velho Face them at an angle to help detect fire I see the armored train ahead, be wary of cannon fire Enemy sighted E isso, filho da puta, morre Agora eu vou botar o tanque de novo Vou matar esse otário aqui Mano, não morre, só morre, só Isso morreu, beleza Morreu, babaca do caralho Beleza, acabou o turno aqui Aí tem o trenzinho Aí tem o trenzinho Que leva até aqui Vou pegar o largo Nossa, mas que merda, hein, Leandro Você é um imbecil, hein? Nossa Caralho, mano, o cara tá arregaçando Meu Deus do céu Isso aqui, ó Isso aqui tá uma sofrência da porra Caralho, que merda, mano De novo De novo, mano, de novo De novo De novo Aba ver essa menina logo, pelo amor de Deus Vai, 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 vai E agora? A médica Vai lá e arruma esse tanque Por favor Por favor Por favor, aqui Obrigado Agora você vai aconselhar o tanque Isso, filho da puta Você, mano Pelo amor de Deus, não vai errar esse tiro daqui não, né? Mano, não tem como errar daqui Toma, filho da puta Otário do caralho Olha o que você ganhou Yeah Faço o turno Pode fazer alguém que anda pra caralho Ah, chegou a menina aqui anda Caralho, que medo O sniper Toma, filho da puta Na cara Isso Agora Meu Deus Bom, pessoal Não se esqueça de mais E você vê até agora Porque você gostou Então gostei, comenta, favorita E se inscreva no canal Eu tô madrugadinha Bom dia, boa tarde Boa noite, mano Tá muito tenso aqui Tá muito tenso Tchau